E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o personal Fábio Vlasboz e hoje eu trago um vídeo super especial que vai mexer com o seu coração e a sua mente. Vou falar sobre a superação, determinação e a incrível capacidade humana de transformar desafios em força. Hoje eu vou reagir aos vídeos inspiradores do Tavo Lopes, um influenciador de Houston, no Texas, que tem uma história de vida incrível. Ele nasceu com uma condição que afetou seus movimentos e coordenação e encontrou na musculação uma maneira de superar suas limitações. E o que ele faz nos treinos é algo que vem cativando pessoas ao redor do mundo. Os vídeos do Tavo não são apenas sobre levantamento de pesos, são sobre como levantar o espírito, vencer barreiras e mostrar que, não importa quais sejam os seus obstáculos, você pode superá-los. E hoje ele é mais que um atleta. É um empresário, é um palestrante motivacional, inspirando milhares de pessoas a seguirem seus passos. Prepare-se para se emocionar e talvez até derramar algumas lágrimas de orgulho e inspiração. E não se esqueça, ao final do vídeo, quero saber a sua opinião nos comentários. Se você quer receber mais conteúdos como esse, então não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E também compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam uma história incrível como a do Tavo Lopes. E para você que está buscando mudar de vida através da musculação, eu estou aqui para ajudar. Ofereço a minha consultoria fitness online com treinos personalizados, feitos especialmente para você. Então, entra em contato pelo WhatsApp que está aí embaixo da tela ou escaneando o QR Code que está aí no canto que eu te explico com cada detalhe como funciona o meu trabalho. Beleza? Vamos juntos superar todos os limites. Vamos começar. Aqui o perfil do Insta dele, Tavo4S. Tavo4S. Ele é de Houston, Texas, apesar do nome um pouco espanholado. Ele deve ter alguma ascendência mexicana, que é muito comum ter mexicanos no Texas, faz fronteira direta. E ele é um palestrante motivacional, ele é empresário e ele nasceu com paralisia cerebral. Então, isso aí que você vai ver, essa dificuldade de se locomover, essa deficiência na coordenação, é devido a isso. Ele nasceu nessa condição. Mas, cara, eu busquei vários conteúdos dele aqui. É impressionante como que ele evoluiu muito, porque você vai ver nesse React que no começo ele andava de cadeira de roda. E por incrível que pareça, hoje ele não usa mais cadeira de roda. Você vai ver, olha só. Está aí ele em um momento na vida, com a sua cadeira de roda, motorizada, tem até um software, talvez ajudando ele a se comunicar, colocar os comandos, né? Olha, alta tecnologia aqui envolvida, né? Mas, olha só que legal que você vai ver a evolução dele. E aqui mostra o momento que ele começou a treinar, mandando seu agachamento, segurando um alterno à frente. Essa dificuldade de coordenação é devido às sequelas da paralisia cerebral. Mas, ele está fazendo do jeito dele, não tem problema nenhum, tá? A pessoa não fica entrando em pânico. Ah, tem que tomar cuidado, tem que ter alguém. Cara, ele está sendo bem assistido, sim. Ele está sendo bem acompanhado, pode ter certeza disso. Mas, é legal ver aqui o início dele. É o início da trajetória dele, quando ele decidiu começar a treinar. E eu já tive o prazer de trabalhar com muitas pessoas nessa situação. É muito gratificante trabalhar com pessoas assim, porque você vê nítidas melhoras em pouquíssimo tempo. Por incrível que pareça. Aqui ele fazendo uma flexão de braços com um pé só. E nota-se que ele já tem uma força legal de core. Ele consegue se estabilizar, mesmo sem um dos apoios. Mesmo tirando um pé, ele consegue se equilibrar bem. O que já mostra que ele já tem uma força adquirida no abdômen. Muito legal de ver, ainda treinando em casa. Olha só que legal. Mais um pouquinho do treino dele. Fazendo uma rosca alternada com halteres. Ainda material improvisado. Ele ainda não estava treinando em academia. Mas ele sempre teve um materialzinho improvisado. Um vídeo gravado em época de quarentena ainda. E está lá. Daquele jeito. Mesmo com as dificuldades. Mas ele está indo. Você vê que ele já está de pé. Lembra que nos primeiros vídeos ele estava na cadeira de roda. Com muito mais dificuldade de se manter em pé. Olha só como ele já evoluiu. Aqui ele já consegue ficar em pé. Ele já não tem a necessidade de usar mais cadeira de roda. Olha só como ele já evoluiu. Em termos de força. De equilíbrio. Olha só que legal de ver, cara. Olha só o que a musculação faz na saúde das pessoas. Principalmente pessoas com deficiência. E olha só que legal essa foto. Mostrando um antes e depois da mudança da composição corporal. Olha só o abdômen dele como já mudou. Não só a questão da saúde. A mobilidade dele melhorou absurdamente. Como ele já deixou de precisar de cadeira de roda. Ele já consegue se locomover em pé, andando. Mas olha só o abdômen dele já está mais marcado. Olha só a composição dele já mudou. Está mais definido. Bem legal de ver. Olha só que legal esse vídeo aqui. Ele já consegue correr. Ele já faz um percurso. Está fazendo um treinamento específico de cardio respiratório. Já manda uma flexão. Ele já está fazendo um treinamento de circuito em uma praia. E olha só como já mudou bastante. Ele já consegue ficar de pé. Ele já corre. Olha a alegria dele. Olha que felicidade. Que sensacional de ver isso. Não tem como não ficar inspirado. Tenho certeza que nessas horas você já deve estar vendo isso. Meu problema é de menos perto desse cara. Olha só o cara nasceu com paralisia cerebral. Mas olha só o que ele já evoluiu do primeiro vídeo que eu mostrei aqui para agora. Olha só como ele já corre. Ele já se locomove melhor. Agora vai na academia. Agora começou para valer. Já mandando um supinão. Olha só que legal, cara. Normal, tudo bem. Tem dificuldade. Tem dificuldade de estabilizar. Mas está indo. Você vê que ele está sendo bem assessorado. Colocou ele no Smith Machine para ajudar a se estabilizar melhor. Talvez com barra livre não seria tão adequado para ele no início. Mas está... Nossa, cara. Que legal de ver. E agora mandando uma rosca Scott. Olha, uma carga legal, cara. Ele já tem força. Está vendo? Já tem uma força legal. Tem uns 20 quilos aqui nessa anilha. Tem aquela dificuldade. Mas como ele já evoluiu imensamente na força. Olha só. E agora mandando um tríceps na polia. Ele tem, devido a paralisia cerebral, dificuldade de controlar o movimento. Ele solta na excêntrica. Mas, cara, normal. Mas olha só. O importante é ver como que ele já evoluiu imensamente. Que animal. Da hora demais de ver. Muito legal. Só mandando uma puxada agora no cabo. Que é mais difícil de estabilizar ainda. Mas ele está indo muito bem. E tem uma carga legal, cara. Não tem pouca carga aqui, não. Olha. Aí sim, cara. Ele tem força. E agora mostrando para você. Para ficar tranquilo. Achando que ele está fazendo coisa por conta. Não. Ele está tendo um suporte sim. Olha o personal dele. E pela primeira vez ele fazendo um exercício livre. Agora eu quero ver. Mandando um lag day. Aí sim. No rack. O rack 45. Que é mais difícil ainda. Amplitude boa. Flexora horizontal. Está indo bem. Flexora. Está com amplitude boa, inclusive. Ele levanta o quadril. Mas, cara. Leve em consideração que é um cara com paralisia cerebral. Sequelas, né. Cadeira abdutora. Mandando muito bem. Nossa, que bom. E agora vai mandar uma puxada. Pegada fechada. Legal para trabalhar latíssimo dorsal. E ele tem muita força, cara. Impressionante. Olha só. Ele já consegue uma carga legal. Eu sinto que ele melhorou até. Bom demais. O que ele vai fazer? Atirar. Ele vai fazer drop set, cara. Aí sim. Porra. O cara está dropando, cara. Porra. Porra. Da hora. É o momento que ele fadigou. Normal. É cumprir o papel. Drop set é isso aqui. Vamos mostrar mais um. O que ele vai fazer aqui. Vai botar carga. Olha. Como que ele já está andando melhor. Como é que a locomoção dele já está boa. Está vendo? Cada vez menos dependente de cadeira de roda. Mostrando como que ele já evoluiu imensamente na locomoção, na força e tudo mais. Graças à musculação. Então, você que tem um filho nessa condição de nascença, não tenha medo de colocar ele numa academia. Não tenha medo de colocar seu filho com sequela de paralisia cerebral na academia. Veja se lá tem um bom atendimento. Pergunte se lá tem pessoas que, profissionais que já estão acostumados a lidar com esse público. Eu já pude atender muitos e é muito legal. Exige uma série de adaptações, série de cuidados. Quanto à estabilização. Mas é muito legal de ver. Olha só. Só para mostrar como que ele já se locomove imensamente melhor. Lembra no começo do vídeo que ele só andava de cadeira de roda? E aí ele foi evoluindo. Começou a fazer uma flexão com o pé só. E agora já está mandando exercício livre. Já está botando carga. É cada vez menos dependente. Já dirige. Tem vídeo dele dirigindo. Só estou tendo que tomar muito cuidado para o vídeo não ficar longo. Para não ficar muito cansativo. Mas olha só que legal de ver a evolução dele. Mas será que ele vai fazer? E você, personal, profissional de musculação... Opa, quase caiu. Nossa, que susto. Achei que ele ia cair para trás. Tenha paciência para atender esse tipo de público. Tudo bem? São pessoas que têm uma certa dificuldade. Requer algum tempo. Tem que esperar. Porra, o cara está mandando delift. E sim, legal. Nossa. Sensacional, cara. Que legal de ver. Puta, que pariu. Bom demais. E aí, o que você achou? Inspirou? Muito bacana de ver, né? Você viu a evolução do Otávio Lopes desde o começo. As primeiras publicações dele no Insta dele. Quando ele era bem dependente de cadeira de roda. Uma dificuldade muito maior. Mas começou a treinar. Começou a fazer a musculação. Começou a fazer o trabalho de força. Ele foi evoluindo. Começou a fazer flexão e extensão com o pé só. Depois foi evoluindo na força. Aumentando carga. Mesmo com aquela dificuldade normal. De uma pessoa com paralisia cerebral. Mas ele foi evoluindo cada vez mais. E no final estava fazendo até deadlift. Para deixar a gente orgulhoso e feliz de ver. E com vontade de ir atrás dos nossos sonhos. Não é mesmo? Tenho certeza disso. Então, quando você se sentir um derrotado. Assiste os vídeos desse cara. Vai lá no perfil do Otávio Lopes. Ou de outras pessoas semelhantes. E eu tenho certeza que a sua energia. A sua força de vontade será renovada. Gostou do vídeo? Já deixa o seu like. Verifique a inscrição. Clica no sininho para ativar as notificações. E me segue também nas demais redes sociais. Para conferir meus vídeos curtos. E se você deseja ter um programa de treino. Que eu leve em consideração os seus objetivos. Venha conhecer o meu trabalho de consultoria fitness online. Onde eu te ajudo a botar aquele shape. Que você sempre sonhou. O meu trabalho. Leve em consideração quantas vezes por semana você vai treinar. Quanto tempo por dia. Se você tem alguma necessidade especial. Como é o caso do Otávio Lopes. Também posso te ajudar. Tenho uma expertise nisso também. Já atendi pessoas com todo tipo de deficiência. Que você pode imaginar. Também posso te ajudar. Com o maior prazer. Beleza? O número do meu WhatsApp está aí embaixo. O QR Code está aí para você escanear. Entrar em contato comigo. E eu te ajudo a ser tua melhor versão de si mesmo. Beleza? Sou o personal Fábio Las Boas. É um prazer imenso estar com você. Um forte abraço. Fica com Deus. E até mais.